A versão dos gordinhos aqui né Aqui sentado nessa mesa Só um pote de sorvete é minha companhia E minha barriga está tão cheia e parece vazia Sem nenhum sentido Agora vai pra outra parte vai De todos nossos planos de regime de emagrecimento Da comida, do buffet, do nosso casamento Como pude acreditar nesses seus juramentos Minha boca ela foi feita pra comer De prato sempre cheio, estômago vazio Tô me tornando cara obeso e roliço Pra ser difícil eu emagrecer de novo E a culpa é sua Antes de ser barrigudo do que desnutrido Dieta com alface não faz mais sentido Eu vou continuar comendo batatinha Até eu engordar Até você voltar É isso aí Bom demais, bom demais Obrigado